Como saber se o seu grow improvisado está certo? Se o seu cultivo indoor improvisado é capaz de te render flores lindas e resinadas? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jean Silva, sou fundador aqui da Plantando Bem e hoje eu vou compartilhar com você aqui como você faz essa verificação. Se você está aí plantando ou decidiu plantar, mas vai ter que plantar do modo econômico para começar, pode ser que você pensou em montar um grow improvisado, um cultivo indoor improvisado com alguns equipamentos improvisados. E dá para fazer isso Jean? Você pode perguntar. E a resposta é que dá. Dá para ter flores lindas e resinadas em um grow improvisado, dá para ficar livre do prensado em um grow improvisado, desde que você tenha algumas coisas básicas ali que vão dar o suficiente para a planta poder crescer saudável, ficar linda, bonita, cheia de flores, flores saborosas para você poder degustar ali quando você tiver a sua colheita. O primeiro fator que você precisa ter no seu cultivo indoor improvisado é ele tem uma boa iluminação própria para cultivo. Então esse é um dos fatores que mais vão determinar se você vai ter uma colheita boa ou não. Luz própria para cultivo é capaz de te render flores lindas e resinadas. Luz que não é própria para cultivo ou daquelas que não é recomendada. Por exemplo, uma HPS ela não é uma lâmpada própria para cultivo, que foi feita para cultivo, mas ela é recomendada e que dá um bom resultado. Então dá para ter bom resultado com HPS, por exemplo. Tenha uma boa iluminação adequada para cultivo. Ou uma lâmpada recomendada ou uma lâmpada própria para cultivo ali. Fator número 2. O seu cultivo tem circulação de ar ativa. Então ou ele tem um exaustor puxando o ar de dentro e jogando para fora e deixa o ar entrar por uma entrada passiva ou até uma entrada ativa. Ou então pode ter, por exemplo, um ventilador do lado de fora jogando o ar para dentro. Ventilando para dentro do grow e o grow aberto ali, por exemplo, é uma forma de improviso em que o ventilador substitui o exaustor e você tem uma circulação de ar ativa. Por exemplo, se você está plantando num quarto, como aqui, né? E você não tem o grow, né? Não tem a estufa ao redor. E você coloca só a lâmpada aqui. Se você não tiver circulação de ar, você consegue ter a colheita porque o espaço é muito grande. Então acaba acontecendo uma circulação de ar natural ali. Mas ainda não é o ideal. O ideal seria você colocar um ventilador para fazer essa circulação de ar. Com isso você teria um rendimento melhor. Melhor as condições da planta. Fator número 3. Você tem um bom solo e bons nutrientes. Seja ele através de fertilizantes ou através do cultivo orgânico. Os nutrientes, basicamente, são como os tijolinhos que a planta cresce. Se não tiver nutrientes, a planta simplesmente não tem tijolinhos para continuar crescendo. Imagina, por exemplo, uma casa. Uma casa, para você construir ela, você tem que colocar tijolo, certo? Se não tiver tijolo, o que acontece? Não tem como construir a casa. O mesmo acontece com os nutrientes na planta. Então se não tiver nutrientes, ela não cresce. E se ela não cresce, ela não vai te render flores lindas e resinadas. E esses são os três fatores que você deve ter no seu cultivo indoor improvisado para ter flores lindas e resinadas. Nossa, Jean, mas é só isso? Mas não preciso ter mais nada? Esses são os fatores básicos que se você tiver bem, você consegue ter flores lindas e resinadas. Mas você vai precisar de algumas coisas ali, mas essas coisas podem ser bem improvisadas. Por exemplo, a estrutura do grow, a tenda ali, pode ser de vários materiais diferentes. Você pode improvisar em uma sapateira, uma geladeira, um PC grow. Pode ser de lona, pode ser de vários materiais diferentes. Não importa, você consegue ter flores boas. Os vasos, não importa de que vai ser os vasos. Se é um vaso comprado, se é um balde de manteiga, desde que esteja limpo, com bastante furos embaixo para circular a água, tudo ok. Você só vai precisar cuidar bem da planta. E se você deseja ter as suas flores lindas e resinadas e ficar livre do prensado, faça parte da jornada do Grower Dedo Verde, um evento onde você pode aprender como plantar suas flores lindas e resinadas para você ficar livre do prensado. Para você participar, é só acessar o link que está aqui na descrição, fazer o seu cadastro lá, se inscrever para participar do evento. É um evento online e gratuito que você pode participar de qualquer lugar. Bom, então é isso. Esses foram os três fatores para você saber se o seu cultivo indoor improvisado pode te render flores lindas e resinadas. Então já anota aí esse checklist para você fazer quando estiver fazendo seu cultivo indoor improvisado. Eu vejo você no próximo episódio, até mais, grande abraço e boas colheitas!